Item 11, processo 48.500, 33.64, 2012, 89. Recurso administrativo interposto pelo Espírito Santo Centrais Elétricos em face do AI 33 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa em razão de inadimplência na apresentação do balancete mensal padronizado e do relatório de informações trimestrais e da prestação no alto contas. Diretor relator, doutor Divaldo Santana. Em 2 de 5 de 2003, a SFF realizou fiscalização na ESCELS, com o objetivo de verificar o cumprimento do manual de contabilidade no que se refere ao envio do BMP, RIT e PAC, tendo constatado três não conformidades relativas à inadimplência dos BMP de dezembro de 2011 e março de 2012, PAC no exercício de 2011 e do RIT do quarto trimestre de 2013, do primeiro trimestre de 2012, quais foram apresentadas ao agente no TN 217, na oportunidade de determinado prazo de 30 dias para que a distribuidora apresentasse o relatório. Após a manifestação da empresa, a SFF entendeu que permaneceram as não conformidades identificadas, motivo pelo qual lavrou o AI 33, aplicando multa de R$ 888 mil, correspondente a 0,042% do faturamento do anual da distribuidora. Em 2 de 5 de 3, a SFF interpôs recursos, tendo a SFF dado parcial o provimento no sentido de reduzir a multa para pouco mais de R$ 777 mil. Em 2 de 6 de 8, o processo friamente distribuído é o relatório. Procuradoria. Trata-se de multa por deixar de enviar no prazo os PMPs. Não, a infração está caracterizada, não foi negada pela empresa. A tipificação no artigo 6º, inciso 7º da resolução 163 de 2004 também é adequada, de modo que a Procuradoria opina pela manutenção do alto de infração em relação a esse agente. Bom, o recurso é tempestivo. A palavra do AI se deu em razão do não envio dos seguintes relatórios a anel dentro do prazo estabelecido. Aí tem os relatórios e as três não conformidades. Conforme conta da exposição do motivo do AI, as determinações feitas pela SFF no TN foram parcialmente cumpridas pela SFF, que apresentou os RITs e BMPs dentro do prazo determinado. Mas, dos 18 itens da prestação anual de contas, apresentou 5 contratos. E a época do AI permanecia inadimplente com um item, que é o parecer do Conselho Fiscal. Ou seja, o AI foi por causa do cumprimento desses 5 itens, mas não ter parecer do Conselho Fiscal. No obstante, a apresentação parcial da informação da SFF aplicou a multa por entender que se trata de infração de mera conduta, estando as não conformidades consumadas a partir do não envio tempestivo de documentos contábeis. O quadro a seguir apresenta aí o cálculo de todas as multas para cada uma das não conformidades. A SFF solicitou o arquivamento do AI, com várias delegações sintetizadas a seguir. A. Seria inviável encaminhar o parecer do Conselho Fiscal, item da prestação de contas, dado que não existe o Conselho Fiscal na História Organizacional da Empresa. A empresa sempre cumpriu as obrigações previstas no Manual de Contabilidade, de envio de informações à ANEL, porém, tendo em conta diversas dificuldades adivindas, especialmente a adequação às novas regras da contabilidade regulatória. Não foi possível realizar o envio de relatório nos prazos estabelecidos. O problema também teria ocorrido em outras distribuidoras, mostrando que não se tratou de um problema pontual da Excel. Em 27 de 4, antes do reconhecimento das obrigações, a Excel teria solicitado à SFF a prorrogação do prazo para a entrega da PAC, RIT e BMP, não tendo recebido resposta sobre esse pedido, e as informações relativas à BMP e RIT foram encaminhadas dentro do prazo determinado no TN. Portanto, não há razoabilidade em manter tais penalidades, dado que a conduta que se pretendia conformar a finalidade buscada com a emissão do TN já havia sido alcançada. Em juízo de reconsideração, a SFF concordou com a primeira das alegações da Excel, entendendo que o envio do parecer do Conselho Fiscal não era uma obrigação da distribuidora. Por isso, a área cancelou a respectiva parcela de multa, e aí está no que resultou. Sobre o argumento de dificuldade para a implementação da nova regra de contabilidade regulatória, a SFF afirma que, à exceção das distribuidoras que atrasam recorrentemente o passeio de partil da administrativa contábil, nenhuma concessionária distribuidora fora do grupo IDP e nada implica com o conjunto de documentos do objeto do TN. Assim, as dificuldades eventualmente existentes não foram determinadas para o descumprimento dos prazos e não servem como razão para eximir a distribuidora de suas obrigações. Quanto à ausência da resposta à solicitação de prorrogação do prazo para a entrega do relatório, a SFF pondera que, tal fato, não implica concordância automática ao pedido do agente. Além disso, a área informa que a prorrogação somente é possível sob condições extraordinárias, em que se vislumbra a impossibilidade material de atendimento dos agentes às demandas regulatórias. Tais condições não foram verificadas pela SFF para os documentos do objeto do TN, à exceção do relatório do auditor independente, que foi prorrogado para 31 de 5 de 12. Além disso, a SFF não acolheu a alegação sobre o cumprimento parcial da determinação do TN, por entender que o agente tem o dever de sempre prestar informações tempestivas. De fato, o envio tempestivo das informações contábeis é condição necessária e dispensável para que a SFF possa cumprir suas obrigações legais de fiscalização das constitucionais e adotar a anel de ferramentas para atuar de forma preventiva e correntiva no interesse da concessão. Diante da inflação, a penalidade torna-se obrigatória para a administração e tem o objetivo de prevenir outras irregularidades da mesma natureza. Há de se considerar, porém, a natureza educativa da ação fiscalizatória da agência, conforme preconizada no artigo 16 do decreto 2335-97, de forma que a penalidade deve ser proporcional ao dano causado. Dessa forma, embora não tenha sido objeto de recurso da empresa, o cálculo da multa pode ser avaliado. A SFF seguiu os critérios para fixação das penalidades previstas no artigo 1415 da Resolução 63-2004, com base em procedimentos recentemente revisados e padronizados, nos quais a inadimplência demonstrativa não é considerada como de baixo potencial ofensivo, portanto não passível de conversão em advertência. Que, pese o esforço de padronização enviado pela SFF, verifica-se nos autos a existência de condicionantes favoráveis ao concessionário não contemplado na metodologia. Dessa maneira, precisa reconhecer a existência de atenuantes quem seja a redução da multa, quais sejam. Não ficou evidenciado qualquer prejuízo relevante aos trabalhos da agência, os consumidores e os serviços não sofreram danos, a concessionária não feriu vantagem com o fato e teria agido preventivamente solicitando a postergação dos prazos. Dessa forma, considerando os princípios da exonomia e da razoabilidade, com base em precedentes dessa diretoria, propõe-se atenuar a penalidade aplicada a recorrente por atrás do envio dos documentos contábeis em 4 quintos. Aqui foi 4 quintos em relação ao mesmo percentual, abrangência, gravidade e danos a oferidos, que resulta na multa de mais de R$ 155.500. Do exposto do que é quanto do processo, voto por conhecer no mérito de aprovamento parcial o recurso administrativo interposto pela Excelsa, no sentido de reduzir a multa constante do AI 33 de 2013 para R$ 155.554,91, que devem ser atualizados nos termos da legislação aplicável. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. E proclamo que a diretora decidiu, então, por conhecer no mérito de aprovamento parcial o recurso administrativo interposto pela Excelsa, no sentido de reduzir a multa constante do alto de inflação 33 de 2013 da SFF para R$ 155.554. Próximo item. Obrigado. 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 Obrigado.